Bem-vindos! Montanhas com todo cuidado, meu amor, enquanto a chama dê, todo dia te vê passar, tudo viverá ao teu lado, o arco da promessa, do azul pintado pra durar, a abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, a estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo, todo dia é de viver, para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor, a massa que faz o pão, vale a luz do teu suor, Lembra que o sono é sagrado, e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver, no inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, O estio me derreter, pra na chuva dançar e andar juntos, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, O estio me derreter, pra na chuva dançar e andar juntos, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. Olá, eu sou o cantor Caetano Moroni, me sigam nas mídias sociais, abraços, felicidades, tudo de bom. Amém.